O ferrão da morte em meu corpo sente Em dor cruel muito chorei Como escaparia eu do julgamento Que minha alma defenderia Mas quando Deus viu Não havia ninguém Seu próprio filho Enviou a morrer Pois só o sangue poderia sua ira acalmar Sua justiça foi satisfeita Quando no Calvário o sangue verteu Redenção por sangue Oh miserável homem sou Quem me livrará Do corpo desta morte Quem me libertará E do deserto me tirará Mas agradeço a Deus por Jesus Que pela morte no Calvário Me trouxe Redenção por sangue Senti as cadeias Amarrando minha alma Quando ao Senhor Do pecado servia Em escravidão Em escravidão A Ele eu clamei E Deus ouviu O meu clamor Recordou Recordou-se de sua aliança Um profeta Ele enviou Com a verdade Com a verdade Minhas ataduras rompeu Libertando-me do poder Do pecado que morava em mim Redenção por sangue Redenção por sangue Oh miserável homem sou Quem me livrará Do corpo desta morte Quem me libertará E do deserto E do deserto Me tirará Mas agradeço a Deus por Jesus Que pela morte no Calvário Me trouxe Redenção por sangue Senti as cadeias Amarrando minha alma Quando ao Senhor Do pecado servia Em escravidão A Ele eu clamei E Deus ouviu O meu clamor Recordou-se de Sua aliança Um profeta Ele enviou Com a verdade Minhas ataduras rompeu Libertando-me do poder Do pecado que morava em mim Redenção por poder Oh miserável escravo fui Quem me livrará Dos laços da escravidão Quem me libertará Me tirando Do cativeiro Mas agradeço a Deus por Jesus Que pela morte no Calvário Me trouxe Me trouxe Redenção por poder 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 Em plenitude e regozito Redenção por poder 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 Redenção por poder